A Rafaela e a Ozilene aqui também, o Abimael, vem pra cá, vem. Abimael, assume teu posto ali que você veio pra cá, foi pra trabalhar, não vou assistir o programa não. Pega o violão aí. Rafaela, tudo bem? Tudo. Ozilene, você vem. Olha, é Filhos de Hebron. São quantos aí no grupo? São nove. Nove. São nove componentes? Nove componentes. É, tá. Deve ser uma festa. Testa o som do microfone aí pra mim. Aê. Esse cabo desse violão parece que tá falhando um pouquinho, mas se parar de mexer, olha, vem um pouquinho pra cá pra gente ficar todo mundo mais perto do telão, vem. Muito bem, programa ao vivo aqui, o apresentador também dá uma de contra-regra. Aê, moleque. Muito bem. O que a gente vai cantar hoje aqui pra gente encerrar o programa, abençoando o programa? Nós iremos cantar Eu Vejo a Glória do Senhor, de Fernanda Brum. A bonita música, hein? Gostou, Fernandinha? Ou porque é pra mudar? Não, gostou. Vamos lá, vai. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim, os céus abertos Hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim, os céus abertos. Hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar, eu quero ver agora o Teu poder, a Tua glória imutando o meu ser, vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o Teu nome porque sinto o Senhor me tocar, eu quero ver agora o Teu poder, a Tua glória imutando o meu ser, vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o Teu nome porque sinto o Senhor me tocar, o Senhor me tocar, o Senhor me tocar. Muito bem, olha, hoje começa a cruzada Cristo pra você, o Grito do Calvário, promoção da Igreja da Assembleia de Deus, área 44, Campo Tirirical. Já fizemos o convite aqui com o pastor Cláudio e estamos recebendo a Rafaelle e a Osilene e também o Abimael tocando o violão da banda Filhos de Hebron. Só um terço da banda aqui, né? É, só um terço. Tá só uma banda da banda. E a gente vai encerrar o programa abençoando todos vocês, o pastor já fez uma oração aqui, quero mandar um grande abraço, pessoal lá da Vila Industrial mais uma vez. É isso, Vila Industrial, né? Exato, Vila Industrial. É. Tá pedindo alô pra quem? Pra Potinho de Luz, o louro? Alô, Potinho de Luz, então. Alô pra Potinho de Luz, quero mandar um grande abraço a todos da Igreja Assembleia de Deus, inclusive o pessoal lá da Igreja Assembleia de Deus do Coapã, onde a minha mãe é a cantora de Ná, a irmã de Ná, é frequenta. Todos lá da Igreja Assembleia de Deus do Tirirical e a gente vai encerrar abençoando todos vocês mais uma vez, falta um minuto e meio pra gente encerrar o programa. O que a gente vai cantar agora, Osilene? A gente vai cantar o Inudarpa Cristã, Grandioso Estu, tá? Vou abençoar esse programa, o pessoal que tá em casa, só reforçando pra não faltar cruzar do Grito do Calvário. Exatamente, pode dar o serviço aí, hoje até domingo. Até domingo, começa hoje, vai até domingo. Então vamos lá, agora é o Hino da Arpa. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contemplado a imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, Me vem falar da Tua perfeição, então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso Estu, Grandioso Estu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso Estu, Grandioso Estu.